Nossa, mano, essa caverna é fantasma, velho. Muito louca. Já era. Tá aparecendo mais, velho. Tem pinta aqui. Credo, velho, que que é isso? Que que é isso, mano? Que bicho feio, mano. Tem aqui comigo, tem aqui comigo. Cara, socorro aí. Oh, Crazy, Crazy, hoje nós vai tacar a porrada nisso trouxão todo. Tudo que vier vai morrer. Vai ou não? Eita, eita. Começou, começou, já chegou. Começou, já chegou os bichos ali, ó. Tá travando. Eita. Cadê eles? Corre, Bergen. É um grandão? Meu Deus do céu, Bergen. Que que é isso? Isso não é um bicho, é um nativo. Vem pra cá. Eita, eita, eita. Olha só a mulher aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, tu foge, tu só foge. Que nada, filho. Ela tá de katana. Vai achando que é só pre-bug que tem katana aí, ó. Olha a mulher aqui, ó. Vagabundo. Tetuda, lazarenta. Vai pra lá. Vagabundo. Ela não morre, velho. Trouxona. Vagabunda. Ela não morre, mano. Vamos fazer uma fogueira, vamos botar eles em cima, mano. Ó, já começamos o vídeo, ó. Num pique muito bom, né, velho? Aqui já tem uma. Isso aí é louco, cachoeira. Cadê a fogueira? Tem uma fogueira ali embaixo? Aí, ó. Vou meter fogo na bunda dessa vagabunda aí. Vai pra lá. É isso. Esses bichos tem que vir no começo. Tá daí, que eu tô nervoso. É, rapaz. Eu tô comi pra caralho e não vai dar essa porra? Certo que não vai dar? Pai, não. Tá, já tacamos eles no fogo aqui, mano. E cadê? Vocês tão cortando lenha, né? Eu vou pegar e já vou carregar umas lá. Eu já vou ir montando lá a nossa passarela. Eu não sei nem por que que vocês tão fazendo essa passarela aí, cara. É pro Portuga desfilar? Ah, o que que é isso aqui? É pra nós tentar desfilar aí, pra não ativo. Pra não ativo. Ah, a gente vai fazer o concurso Miss Portuga. Aham. Quero osso. Olha, trouxê. Vou matar aqui. Renan, deixa uns ossos pra mim aí também. Ah, eu acho que eu tenho um pouco de osso aqui, mano. Eita, vai dar certo. Ah, deixa eu fazer uma armadura aqui, cara. Aqui é bom ter armadura. Oi, nossa casa na árvore foi destruída, velho. Você lembra da nossa casinha da árvore? Tá, mano. Eu acho que até fui eu lá com o dinamite. Eu só acho. Foi o Portuga também. Foi você mesmo. Eu vou bater no seu agora também. Faz nada, tu. Ih. Faltou osso, cara. Não tem mais osso por aqui, será? Não sei, mano. Acabou. Vou matar mais. Acabou, cara. Só tem esse crânio, mas esse crânio eu não preciso usar, não. Oi, esse eito de pedra a gente tem aqui por quê? Por quê? Porque a gente foi agarrando e coisa. Foi aí. Daí cada um pega assim que põe o inventário. Ah. Essa árvore caiu. Nossa cabeça, você é doido, velho. Eu sou louco. Eu tô louco. Eu tô louco. Deixa eu pegar essa outra árvore aqui. Ah, caçamba. Então, galera, a gente quer saber aí quem apoia essa série, mano. Vamos fazer o seguinte. Se os nossos episódios estão pegando mais de 7 mil visualizações, visualizações, no caso, por semana, vai estar saindo bastante episódio, hein, galera? Então vai depender agora do apoio de vocês, hein, rapaziada? Eita, tem mais tronquinho aqui. É isso. Simbora, Portuga. Olha aí, velho. Olha aqui, vai. Tá com a lhe apurrada nas árvores. Tá quase pronto aqui já, né, Portuga? Aham. Ó, a árvore aqui não tá fartando aí, mano. Eu sou cortador de lenha muito bom, mano. Só não corta muito, daí... Quem quiser contratar aí, é só ligar pra mim, nada ligado. Ô, Renan, é pedreiro, filho? Vai brincando. É pedreiro não, é alanhador. Não, mas ele falou que era pedreiro esses dias pra mim na outra gameplay lá do Farming. Eu era pedreiro. Eu trabalhei como DJ, pedreiro e muita coisa. E prostituto? Prostituta, eu vou falar, mano. Eu vou ficar quieto, velho. DJ, pedreiro... Ele afugou o meu carrinho. Quem roubou o meu carrinho? E o que mais que o Portuga trabalhou? Eu não lembro. O Portuga trabalhou lá naquele sítio, que eu no outro dia falei. Agora eu não posso falar aqui, em vídeo. Ah, eu lembro onde que o Portuga foi. Ah, é, é, tá pronta a passarela. Ah, você não fala. Tá, o Portuga, mas a gente pode construir o quê aqui no lado dessa passarela aqui? Porque só a passarela fica à toa, né, cara? É, vamos aqui. Deixa eu só aqui tentar aqui, então. Construir aqui. Opa, não deixa eu abrir o livro. Pega aí alguém e trancou. Esse aqui saiu na nova atualização? O que que saiu na nova atualização? Esta, esta, isto aqui, que nós estamos aqui a construir. Ah. E, e mais uma, mais um animal, o pato. Alguém me derrubou na água, velho. Ô, Fabinho. Oi. Quem construiu essas armadilhas aqui? Foi o Portuga que colocou a armadilha aí no canto. Ele construiu errado, mano. Por quê? Não. Porque esse negócio aqui, ó. Hum. Aqui, esse pauzinho de assim, tinha que ser virado pra cima, que eles vêm de lá, mano. Verdade, né, velho? Os canep... Ô, Portuga. Você fez virado. Não foi o Portuga, foi o Renan. Não, foi você que fez o Portuga. Tem prova? Tá gravado? Tá gravado? Ah, deixa aí nos comentários aí quem foi o da culpa. Fui eu? Eu acho que foi o Portuga. Eu não lembro de ter construído armadilhas nenhuma, pelo menos. E tem vídeo no canal construindo armadilhas com o Portuga. Não é, velho, Portuga? É, mas foi aquela que eu trolei tudo lá. Ih, Renan, eu tô sem aquele machado melhor do jogo, velho. Vou ter que fazer um de pedra com coisa. Ui, eu não tenho... Ninguém de vocês tem corda aí? É, eu tenho. Pronto, Mônica. Eu tenho corda mesmo, se tu quer. Eu precisava de corda pra mim fazer aquele de pedra com estique. Eu acho que é corda, né? Peraí, eu já faço aqui um pra ti. Não precisa de corda, pedra e estique pra fazer? É, tá feito aqui, peraí. Fabinho, você tem pano? Pano, eu tenho. Junta um monte que vai virar uma corda. Ô, louco, velho. Peraí, eu tenho que jogar pra ti. Eu não sabia dessa parada, não. Aí, Fabinho, sai daí, árvore. Peraí que eu tenho que pegar estique, velho. Ô, Fabinho. Oi. Saber que na caverna da Catana tem mais um machado, se tu explorar ela. Tem? É o moderno, eu acho. Ô, Renan, peraí. O que é mesmo que precisa? Não, é o moço. É o estique, a corda e a pedra, né? Ah, é. Acho que sim. Agora eu fiz certo. O que você tá falando, Renan? Desculpa aí que eu tava fazendo aqui o negócio. Que lá na caverna da Catana tem um machadinho. Na caverna da Catana? Então... É. Pois é, cara, faltou. Eu lembro, eu lembro. Aí tu pode pegar e escalar as pedras com aquele machadinho lá. Escalar a pedra? Ô, vamos lá buscar ele agora. Sim. Bora lá então. Vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu só tomar alguma coisa. É, peraí. Vamos aqui comer uma carne. Não, Português, aqui não é carne. Você tá doido? Você não tá vendo que isso ali é flango? Olha lá. É flango? Flango. É o quê? É peixe? É peixe. Sim, aqui no Brasil, Português, flango é um tipo de peixe. Ah, não sei o que é essa. Flango é flango. Muita tainha. Muita tainha. Você já viu esse tipo de peixe? Peixe flango? Não, nunca. Tu é doido? Aqui no Brasil é muito comida. Eita, vocês não esperam? Vocês são mesmo vagabundos. Bora, Renan. Vamos embora, Renan. Oxi. Acelera. Onde que é? É aqui? Não, não é aqui. Peraí, eu. Peraí, eu que não quero matar os trouxês sozinho aqui. Ah, é nessa caverna aqui? É na da Catana. Daí a entrada tá aí. Ai, ai, ai. Eu falo que era aí nessa. Peraí, então. Eu vou... Vamos descer com tudo. Aperta shift aí e vai. Eu tô sem estamina, velho. Quem que é essa? Beba uma vodka daí. Daí tu ganha estamina. Beba uma vodka. Não tenho mais nada, mano. Eu vou aproveitar e vou pegar as coisas ali. Tá, eu tô descendo aqui, rapaz. Será que não tem nenhum bicho aqui dentro? Tenta, cuidado que se tu errar lá o caminho, tu vai lá ter o ninho deles. Tá, eu tô aqui agora. Quem é que tá aqui comigo aqui embaixo? Tá o Rian aqui. Aí não tem problema. Aí não há nativo. Depois, quando tu subir a outra corda, aí sim vai ter nativo. Tá. Ai, ai, ai. Eu fiz... Ó, Febinho, tu já viu o desenho que tá aqui nessa parede? Eu fiz uma besteira. Eu esqueci de deixar os gráficos no moderno antes de começar o vídeo, rapaz. Foi mal. Agora foi. Mas tá de boa. Ó, não dá pra salvar os gráficos, cara? Pra ele nunca ficar, ter que toda vez colocar no moderno? Acho que não, né? É. Ó, Febinho, tu já mostrou aí o desenho que tá aí numa parede aí da caverna? Mostrei o quê? O desenho que o menino fez pra ir, se calhar, pra deixar alguma pista do local onde ele estava, não sei. Será que o menino tá por aqui? É, não sei. Ó, Cris, vira aqui pela direita. Vai aqui pela direita. Cara, mas onde será que tá meu filho, Covis? É, por aqui, ó. Onde? A caverna é por aqui. Mas aqui deve ter canibal. Mas não dá nada. Vamos matar. Aí, cuidado que aqui tem um wilfante. Aqui tem um wilfante. Tem um pinto gigante? Um wilfante. Ah, um wilfante. Corre lá no meio. Vai lá no meio. Tá, mas vamos matar ele. Não dá nada, não. Ô, mas o meu... Ó lá, ó. Apareceu ele. Ô, da onde que esses bichos apareceram, mano? Vamos lá. Vamos lá ajudar o moleque. Eita, eu vou ganhar aqui. Nossa, mano. Essa caverna é fantasma, velho. Muito louca. Tá aparecendo mais, velho. Tem pinta aqui. Credo, velho. Que que é isso? Que que é isso, mano? Corre, velho. Que bicho feio, mano. Tem aqui comigo. Tem aqui comigo. Pera, socorro aí. Ô, velho. Do que que é esses filhotes aqui? É dele. É o filho daqueles grandes. E esse cara amarrado aqui? É. De cueca. Que que ele tá fazendo aqui? De cueca. Ah, pensei que tava pelado. Não bate em mim, mano. Vocês tão... É, eu queria estar ele abaixo aí da cruz, mano. Não dá certo. Tá, vambora. Vamos seguir pra lá. Aqui pra lá deve estar alguma coisa. Tô achando que o meu filho tá pra cá. Clóvis, cadê você, Clóvis, meu filhinho querido? Clóvis. Hanna, vamos procurar o Clóvis, cara. Ele deve estar tão... Será que eles não estão molestando o Clóvis aqui, velho? É, eu não sei. Eu tô com medo que ele não vai estar vivo, mano. Porque tá todo mundo morto nesse jogo. Clóvis, papai trouxe chocolates. Cadê o Clóvis? É, eu não sei. Tá, tá. Agora não tinha uma corda aqui pra cima? Onde é que a gente tá? Ah. Ah, pra cá. Pra cá, pra cá. Deixa eu ligar uma luzinha aqui. Meu isqueiro. Acelera. Acelera mais um pouco. Se aqui na frente tinha canibal, aqui também vai ter, cara. É lógico. Não. E na frente não tem. Eita, chegou no rio. Rio? É. Não era rio, era um laguinho, Renan. Não, tu, agora... Espera aí, que eu tô precisando. Ui, é quanto refri. Pega aí, ó. Tô precisando. Olha, vê esse cara... Olha aqui, bata aqui nesse cara aqui. Tu vai roubar o dinheiro todo deles. Bata aí, né? Olha quanto dinheiro. As tripas também, né? Dinheiro e tripa. É. É dinheiro e tripa. Credo, velho. Olha essa aí, essa buchada do louco. Pra onde que vai, mano? Eu não sei, velho. Eu tô perdido. Dois caminhos, mano. Vem aqui, ó. Vem aqui. O que que era fez de te voltar, cara? É isso. Nossa, mano. A caverna é fantasma, Edu. Vai brincando. Você é doido, mano. Eu só acho que aqui tu vai ter que correr. Ó, corre ou morre. Tá, tudo bem. Vamos correr. Mas vamos guardar a estamina, então, rapaziada. É isso. Eu acho que aqui vai ter um daqueles... Daqueles feios. Daqueles gigantes. Não dá nada. Pega o que vocês acharem. Aqui é só refri, né? É. Ó, pra lá tem alguma coisa, rapaziada. Tá todo mundo junto aí? Vamos pra cá, ó. É. Vamos junto. Vamos junto. Pra cá tem alguma coisa. Uou. Uou, uou, uou. Uou, aqui pra baixo tem outra caverna, Rian. É pra cá. Ué, pra que isso aqui tá fechado? Por que isso aqui tá fechado? Não sei, não. Cara, por que isso aqui tá fechado, mano? Na moral. O que que tem pra cá? Cuida, fica de olho. Eu sou doido. Aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Meu Deus, é um pinto. É um pinto. Quebra, quebra, quebra aqui, quebra aqui. Não tem nada. Gente, gente, gente. Ai, uou, tá ali. Taca fogo, taca fogo. Ninguém tem molotov aí. Não, cara. Anda, anda, boiola, seu trouxa. Não tem bola, sai daí, povo. Eita, viu o lag aqui? Ele tá vindo aqui, mano. Mata esses agabudos. Puta que nosso pariu. É, Pemo, puta que pariu. Ele bugou. Ele é apurado, vai. Ele bugou. Marton, eu tô pegando fogo, velho. Vamos pra água. Não, não precisa. Morreu, seu trouxa. Seu trouxa. Ô, pesada, pesada, pesada. Onde é que a gente tá? Oi? Eu não sei onde vocês estão. Aqui tem uns caras cortados. Vem aqui, vem junto. Eita. Cara, eu tô achando que eles estão perto do Clóvis, cara. É isso. Filhinho. Papai, tem chocolates, filhinho. Cadê? Tem chocolate, traz uma mulher, traz uma cerveja pra ele. Pra cá deve ter alguma coisa. Eita, tem mais ali. Vamos matar, vai. Pega ele. Pera aí, faz molotov alguém. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Pega fogo aí. Opa. Quem putou fogo em mim, seus trouxão. Ô, deve... Ah, era. Deve ter alguém por aqui. Ah, que pesada. Deixa eu fazer mais aqui. Chega aqui, chega aqui. Toma aí, toma aí. Chega aqui, ó. Aqui deve ter alguma coisa. Pera aí, pera aí. Mano, que bizarro. Pera aí, uma coca. O quê? O que passa? Tem uns bancos aqui, ó. Descadeira. É. Ninguém tem explosivo aí, ó. Tá cheio de pedra aqui. Alguém tá com dinamite também. Essa pedra aí sai. Eu não tenho dinamite. Eu vou subir aqui só pra ver se é aqui em cima. Pra eu ter certeza. Ô, não quer que ninguém vá junto, não? Você vai ficar sozinho aí? Não. Você que sabe, cara. Tem até dentadura aqui dentro, velho. Mano do céu, que episódio mais louco. É isso. Olha ali, já tiraram aqui por causa dele. Vamos levar junto a carne dele. Você é louco, cachoeira? Pera aí, mano. Deixa eu fazer um negócio de como é queimar os ossos pra vocês fazerem. Aqui é uma saída de caverna. Saída? Vou marcar ela aqui. É. Marca ela, marca ela. Aí, joga aí, joga aí os corpos aí, ó. Vou explorar aqui, mano. É. Não, mas eu tô achando que deve ter alguma coisa pra cá, cara. Ô, ô, Fabinho, fala uma coisa aí. Aquela presa ali destrói ou não? Eu acho que sim, português. Ô, pesado. Ah, não. A gente já tava aqui, né? É. É que eu tava vendo aqui um negócio. Eu tô achando que essa parede aqui, cara, a gente tá aqui... Puta! Opa! Eu não tenho placa, cara. Senão, eu ia tá fazendo negócio aqui agora pra tá... Uma bomba pra explodir. E se quiserem, eu consigo arranjar isqueiro. Eu tô sem moeda. Escuta, escuta. Eu tenho, mano. Escuta. Fabinho. O quê? Desse lado aí tem um bagulho doido aí, mano. Escuta. Escuta aí pra você ver. Deixa tu taca a bomba. Taca a bomba aqui, então. Então, peraí. Tu só foge. Vem aqui, vem aqui, rapaziada. É isso. Não explodiu? Nem buraquinho fez. Nem cócegas, cara. Aham. E agora? E agora? Agora? Isso aí. E lá pra cima tinha o quê, Renan? É só uma caverna. Vamos voltar, então? Fabinho, olha aqui. Olha ali pra tu, cara. Oi? Olha ali, corda. Olha ali, corda. Tu acata a vampira. Ali pra cima não tem nada, o Renan falou. Tá, mas vamos tentar descer. Lembra que antes eu falei que tinha mais uma descida? Tá. Sim, sim, sim. Vamos lá, então. Cuidado aí, só pode... O ninho. Será que é por aqui? Eu não sei. Os viados do caralho deixaram pra trás, mano. Pronto. Tu já é uma engravação. Tu já consegue defender sozinho. Tá, peraí. Aqui pra cima tem outra coisa, Renan? Ou não? Minha luz tá ruim, cara. Tá ruim pra caramba. Eu só tenho isqueiro. Opa! Achou um negócio pra descer aqui. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Aqui que eu falei antes pra você e tinha um negócio que eu ouvi. Desce não. Não! Escuta só esse barulho de água. Cara! Tem bicho aí embaixo? Eu vou falar pra vocês que vai ter bicho aí embaixo. Pode se preparar. Também acho. Eu já desci. Uou, cara. Eu tô descendo aqui. É por baixo da água o negócio. Sim. Tá, a gente tá perdido, cara, na caverna. É isso, ó. Eu já não sei mais nem onde a gente tá. Peraí. Tem uma. Deve ter alguma coisa pra cá. Uou, peraí, peraí. Tem nativo, acho que aqui na frente. Cuida. Tem nativo, tem nativo. Na minha frente. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ué, essas caixas aqui. Quebra essas caixas. Não tem nada, essas aqui. Tem bicho. Tem bicho. Tem bicho. Tem bicho. Mata os pintos. Mata os pintos. Tem cocotiba ali. Um pinto me mordeu, velho. Eles são filhote. Matei. Isso aqui é madeira? Não. É isso. Nós tá aqui, descobri coisa. Apareceu uma informação do meu filho aqui. É. Pega aí que tem molotov aí por perto. Eu tô achando que cada vez a gente tá mais perto do Clovis, cara. É isso. Peraí, eu vou tomar uns refri. Pô, merda, eu tomei molotov. Foi mal. Tomei cachaça. Tô morrendo de fome, mano. Faz alguma coisinha pra nós comer. Peraí, deixa eu ver o que tem pra cá. Pô, nossa, velho. Ô, cara. Se liga só como tá brilhando aqui em cima. Cara, que lindo, mano. Vem aqui, vem aqui. Onde que eu tô? Aqui atrás. Olha que lindo isso, velho. Olha pra cima. É mesmo. Isso é cristal? Que que é isso? Sei lá. Que lindo, mano. Tá, agora aqui pro meio tem o quê? Vem, eu não sei. Tem um fogo aqui. Tem alguém junto comigo? Tô eu, tô eu. Eu vou seguir aqui, Portuga. Vamos junto, vamos junto. Peraí, peraí. Tem a outra parte da caverna aqui? Cara, eu tô sem luz, Portuga. Peraí, peraí, peraí. Segura aí. Eu vou aqui só fazer uma tocha aqui pra iluminar bem. Tá, eu tô sem luz. É, eu vou aqui fazer aquela... Eita, bugou. Eu tô falando com fome. Também tô. Eita, bugou o meu craft aqui. Cara, essa caverna não acaba, Renan. Ó, tem uma corda aqui. Eita, peraí, eu perdi vocês. Eu perdi vocês. Ah, descobri. Subimos ou não? Vamos fazer alguma coisa pra comer primeiro. É melhor fazer alguma coisa aí pra comer. Eu vou explorar aqui, calma aí. Eu tô subindo, tô subindo. Credo, velho. Eu tô com medo já desse negócio. É mesmo. Calma aí, vamos fazer uma fogueira aqui, mano. Tem uma luz lá no fundo. Como, mano? Tem uma luz aqui, Renanzinho. Calma aí, mano. Eu, mas aqui não tem nada. É um lugar sem... É troll. Dá pra se esconder, eu acho. Ah, não. Ela desce aqui, ó. Ela desce aqui pra baixo, ó. Peraí, peraí. Nós tá aqui só fazer comida. Peraí, eu também vou fazer comida. O meu é carne pequena. O meu é lagarto. É o coelho. Primeiro tá com o Renan, depois... Taca fogo, taca fogo, Renan. É isso. Peraí, eu não tenho aqui dinamite. Não, não tenho. Cara, bugou o meu inventário. Eu não consigo craftar nada. Renan, toma. Já comi. Era o Portuga agora. Agora o meu lagarto ficou pra ele. É, tu comeu minha xixi daí? Eu sou doido. Eu já tô indo, já. Não, para só o campo. Lá não tem nada, é só água. Tem que ter alguma coisa? Eu falei que dá pra passar aqui, mano. O quê? Eu falei que dá pra passar aqui. Dá? É, tem passagem aqui na frente. Ah, não. Tá que eu passei. Dá pra passar aqui? Vai ou não, Fabinho? Quê? Vai ou não? Por quê? Eita. Não. Mas será que não dá pra atravessar por baixo? Cadê vocês? Ah, eles estão ali em cima. Ó, Riem, bora ali em cima. Mas pra lá não tem nada. É, não sei. Eu tô atrás de você. Peraí. Peraí, espera aí, eu. Vem, Renan, vamos voltar. Cadê vocês, pesado? Peraí, estamos chegando aqui. Ah, aqui. Pra cá não tem nada, Portugues. Não. É, eu fui lá na conta. E aí, Renan, tem alguma coisa aí pra baixo? Renan. Tem alguma coisa aí embaixo, Renan? Ou não? Bora. Não, aqui ainda não. Ó, aqui é de onde a gente veio, mano. É? Vem, Renan. Tô indo, mano. Cara, mas... A gente voltou. Aham. Aham. Deve ter aí alguma coisa. Apretar aqui a caverna. Pois é, cara. Mas tá difícil achar alguma coisa aqui. É mesmo. Eu tenho alguma coisa aqui no meio direito, mano. Corre, Berto. Isso aqui é pedra? O que eu quero com pedra? Eu vou fazer brinquedo. Eu só tô ouvindo aí o... Aí, água. Por que não riu, cara? Eu vou esperar. Não sei se é isso aqui. Ela tá lá em cima já. Ah, tem corda. Então vamos subir. Acelera, Fiberg. Acelera. Acelera mais um pouco. É mesmo. A corda tá grande pra crescer. Tá aí, o Clóvis. Cadê? É, quer ver. Clóvis. Tô sem estamina, cara. Tá, a gente acabou voltando, né? Caralho, tu se escutou, Fabinho? Aham. Só foge. Se tu ouviu isso, só foge. Deve ter mais bicho por aqui. O Ria tá indo muito pra frente sozinho, já. Nossa. Ó, escutou os bichos. Só foge. Tu só foge. E eles vêm matar nós. Ah, mano. Vamos ir pra lá ou vamos subir? Acho que tem bicho lá de novo, véi. Vamos ir reto ou vamos subir? Ah, não. A gente acabou voltando pra cá. Não tem saída, lembra? É. Aqui não tem saída, não, rapaziada. Parou isso? Também não sei, não. Mas eu acho que vamos subir de volta. Eu já tô subindo. É, vai melhorar. Falou pra você, mano. É isso. Sai fora, tá aí. Cai fora. Deixa, deixa, deixaram eles aí. Eu tô vendo a bunda do Rian aqui, mano. Oxi. Eu também tô vendo. Eu tô vendo a bunda do Portuga agora. É seus tarados. Eita. Eu tô sem estamina. Se tiver bicho, ferrou. Aí, chega lá em cima, bota logo aí uma coca. Nossa, véi. Que dor de garganta, mano. Mas ali já é o céu, não. A gente não saiu tão rápido lá de dentro. Cara, tem bug aí, só que eu vou... Cara, a gente já tá fora. Tá cheio de bicho aqui. Volta, volta, volta. Cheio de bicho. Aonde? Eita. Bugou. Aonde é que tem bicho, Rian? Tinha uns passando aí. Ah, lá na frente. Olha lá na frente. Olha lá na frente. Vai sair o sol. A saída da Catriona tem três lugares, homem. Pra sair. Porque eu saí numa caverna que nem mais ou menos é a entrada do Machadinho. Vamos matar aqueles bichos? Nossa senhora, véi. Deu um monte. É isso. Eles já viram. O que é que? Vamos matar? Nossa. Vai ter uma tribo 10, mano. É a tribo full. Mata, 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 mata todo mundo aí. Mata aí, mano. Vamos fuzilar tudo. Ai, ai, ai. Ai, que delícia. E eles não querem brincadeira comigo, né? Estão ligando pra mim. Marreu tudo. Nenhum lagarto vai fugir. Volta pra cá. Vivo ainda. Agora isto aqui pertence aqui à nossa tribo. Não tudo viva ainda, mano. Como assim? Mata essa história. Aí, ó. Agora morreu. Eu escutei uma manhã. É, foi eu que taquei uma porrada nela. Tá morta. Agora eu sei que tá morta. Mano, se viu a tribo das... Tá, mas a gente seria um lugar diferente. É. Onde é que a gente dá? Que mais lugar? Ó, vamos aqui dar uma explorada aqui na casa deles. Vamos roubar tudo que eles tiverem aí. Porque agora isto aqui pertence aqui a nós. A nossa tribo. Vamos deitar aqui o totem deles abaixo. Opa, a placa de notebook pra fazer bomba. Esses totem? Vamos quebrar tudo. Medicamento, bola, medicamento. Cara, aqui temos que medicamento mesmo. Porta aí pro Crazy que eu tava aqui, né? Eles tinham até armadilha de chique. Cês viram? Esses totem deles vão derrubar tudo. É. É nossa agora. Tá dominado. Dominado. Derrubei aqui um dos altos. Só maletando tudo abaixo. Ele tá bugou. É nosso agora? É. Agora isto é nosso. Tudo é nosso agora. Então é nosso. Já era. GG. O que mais aqui, ó? É. Roubou tudo. Esse fogo. Vamos quebrar tudo. Isso aqui não dá pra quebrar. Esse notebook é meu. Essa corda é minha. Tudo, meu. Essa mesa cheia de sangue nós temos que quebrar, né? É, dá pra quebrar também. Não gosto de ver essas coisas não. Vai pra lá. Quebrar essa desgraça aqui. Quer ver como é que nós vamos marcar aqui, oh Crazy? Quer ver? Como, como? Cogumeu. Cadê esses bichos? Eles sumiram? Quatro. Peraí. Onde é que a gente matou ele? Já alguém acabou de construir? Já. Agora aqui, isso pertence aqui a nós. Ah, isso aqui é por causa que são eles que estão mortos? Não, isso aqui é... Eles ficam com medo. Pelo menos é o que falam, não é? Ah, eu não sei. Eu nunca vi. Pode ser. Mas enfim, rapaziada. Vamos finalizar, oh Renanzinho. Vamos finalizar, né? Já tô quase meia hora de gameplay, rapaziada. Mano, brigadão que assistiu esse vídeo até aqui, mano. Tamo junto. Tem uns canibals. Vamos tacar porada pra finalizar em Portuga. Chega aí. Bota, vamos embora. Onde tu tá? Onde tu tá? Olha, eles estão com medo da gente, velho. Vocês viram que eles estão com medo? Estão com medo, mas eles vêm em atacar. Esse trouxão burro. Olha a porrada em todo mundo. Taca. Ataca, ataca, ataca. Pronto, tá morto. Então é isso aí, rapaziada. Se você quer que essa série continue lembrando mais de sete mil visualizações aí semanais e é nóis. Fui. É isso. Taca, ataca, 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 ataca